Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos. E para isso eu peço que vocês peguem comigo o material de vocês lá na page 24. Os exercícios que nós faremos hoje estão relacionados à seção Focus on Language, que está lá na página 24, onde nós vamos estudar as Unreal Conditionals, ok? Lá atrás nós já havíamos estudado as Real Conditionals, que se dividiam na Zero e na First, certo? Aqui nós vamos estudar a Second Conditional e a Third Conditional. Então, elas são Unreal Conditionals. Então, como o próprio nome já diz, condições ou condicionais irreais. Apenas para retomarmos o que são as Conditional Sentences, eu retomei aqui um conteúdo que eu já disponibilizei para vocês anteriormente. As Conditional Sentences são as frases condicionais, onde nós sempre temos uma parte da sentença que indica a condição e a outra que indica o resultado. Então, nós temos uma situação e um possível resultado para aquela situação apresentada. Por isso, ela está dividida em duas partes. A primeira parte que nós chamamos de If Part, que é a sentença que é iniciada por esse If, que significa ser, e a Main Clause, que é a sentença principal e apresenta o nosso resultado. Lembra lá? Se não chover amanhã, eu irei à praia. Então, o Se, se isso não acontecer, tal coisa será realizada ou tal coisa acontece, ok? Lembrando ainda que, como nós já vimos anteriormente, a sentença que tem o Se, ela pode vir no final da frase, tá? Então, irei para a praia amanhã, se não chover. Então, não necessariamente ela segue esta ordem que eu coloquei aqui na divisão, certo, pessoal? Mas isso eu retomo com vocês a seguir. Então, nós vemos ali na page 24, na página 24, que quando nós falamos das Unreal Conditionals, das condicionais irreais, nós temos a Second Conditional e a Third Conditional, a segunda e a terceira. Porém, eu vou trazer esta explicação separada, tá? Então, primeiro, na aula de hoje, nós vamos nos preocupar com a segunda condicional e na próxima aula, aí sim nós falamos da terceira, tá? Então, falando da segunda condicional, pessoal, para que ela é utilizada? Para falar de situações que são improváveis ou impossíveis. Então, geralmente, nós vamos falar de algo que basicamente é impossível de acontecer, tá? Se vocês quiserem anotar estas explicações, este esquema que eu acabei colocando na tela, vocês podem anotar no caderno ou até mesmo no cantinho do material, ok? Ou então, vocês podem retomar depois a videoaula na realização dos exercícios. Então, a segunda condicional, ela sempre fala de situações que são impossíveis, né? Improváveis. A estrutura dela. Então, vamos ver. A frase que vem escrita com o if, que indica a condição, ela sempre vem com o verbo no passado simples, ok? Ela vem com o verbo no passado simples. Quando a gente acrescenta de, ed ou ied, ou então, a segunda coluna da lista de verbos. Já a outra parte da sentença, ela vai vir com o auxiliar would e o verbo no infinitivo, que corresponderia ao verbo no presente, sem o to, ok? Ali vocês estão vendo que eu coloquei o would e daí tem também o wouldn't. É que, na verdade, o wouldn't é a forma negativa do would, ok? Apenas isso. Então, a frase que vem com o if, vem no simple past. A frase que é a oração principal, que indica o resultado, a consequência, ela vem com o would antes do verbo no infinitivo. Olha ali os dois exemplos que eu coloquei. If I lived in Spain, I would be happy. Então, se eu morasse na Espanha, eu seria feliz. Então, eu não sou feliz, no caso, eu não vou ser feliz, porque eu não moro na Espanha. Então, acaba sendo até um pouco engraçada a sentença. Não que a pessoa nunca será feliz. Mas, então, é uma situação improvável, que provavelmente ela seria mais feliz se ela morasse na Espanha. Então, por isso que é uma situação improvável ou impossível. Então, olha ali. If lived, então, o D no final, porque é um verbo regular, you would be, ok? Olha a sentença de baixo. If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, eu não faria isso. Então, if I were... Gente, uma observação aqui bem importante. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos sobre o verbo to be no passado, a gente sempre usava I was, né? Nas condicionais, na segunda condicional, nós usamos esse were. Quando tiver o verbo to be, nós usamos o were para todos os sujeitos. I were, you were, he were, she were, it were. Certo? Então, nós usamos o were para todos os sujeitos. Certo? Fica aí uma dica. Então, if I were you... Então, a frase que vem com if, vem com o verbo no passado. O were é o passado do verbo to be. Olha lá na frente como que ficou. Wouldn't do. Então, o verbo fazer com o auxiliar na negativa. Então, eu só coloquei would na negativa. If I were you, I wouldn't do that. Se eu fosse você, eu não faria aquilo. Ok? Então, seguindo. Olha ali na page 24, na página 24. Eu fiz um recorte do quadro com a second conditional. Não, com a segunda condicional. E olha ali para vocês verem. Já apareceu duas vezes o verb to be, utilizado como o were. If she were rich, she would have a car. Então, if she were rich, se ela fosse rica, ela teria um carro. Então, a sentença inicial apareceu com o were e a segunda apareceu com o would antes do verbo ter. Então, ela não é rica, então ela não tem um carro. If it weren't snowing, we would go out. Então, se não estivesse nevando, nós sairíamos. Então, está nevando. Então, nós não vamos sair. Então, aqui nós temos o warrant, que veio no passado, na negativa, né? O verbo to be no passado, na negativa. E lá na frente, o would antes do verbo go out. If I had a car, it wouldn't take me an hour to get to work. Se eu tivesse um carro, eu não levaria, né? Eu não gastaria uma hora para chegar ao trabalho. Então, I don't have a car. It takes an hour to get to work. Eu não tenho um carro, leva uma hora para chegar ao trabalho. Então, aqui, nós temos ali o verbo had, né? O passado do have. E lá na frente, o would na negativa antes do verbo. Wouldn't take. Ok? Seguindo, pessoal, eu convido vocês a irem agora comigo lá na page 25, na página 25. Exercício número 1, que na verdade corresponde a esta imagem que eu coloquei aí para vocês. Vocês vão perceber que o exercício número 1 vai colocar algumas questões de terceira condicional. Mas daí nós já fazemos esse exercício e depois nós só focamos no exercício da terceira condicional nas outras alternativas que nós vamos ver a seguir, tá? Ou então nós podemos fazer até diferente. Nós fazemos todos os exercícios que são propostos da segunda condicional e nós retomamos depois e respondemos na aula a seguir, na aula seguinte, os exercícios relacionados à terceira condicional, tá? Então, por isso que algumas sentenças, algumas alternativas vão ficar em branco na aula de hoje. Então, olha lá, na letra A. Unreal Conditionals are used to talk about unlikely or impossible situations. As condicionais irreais são usadas para falar sobre situações improváveis ou impossíveis. True or false? Verdadeiro ou falso? True. É verdadeiro. Então, coloquem ali o T. A segunda condicional é usada para fantasiar sobre o passado? Não, ela é usada, como nós vimos ali, para falar de situações improváveis ou impossíveis. Então, a letra B é false. A letra C, como vocês estão vendo, ela está falando da terceira condicional. Então, deixa a letra C que nós voltamos na próxima aula para analisá-la. Letra D. O would is not used in the if clause. O would, ele nunca é utilizado na if clause, na sentença if. Fal, esse daqui é verdadeiro, né? Perdão. Na frase que vem com o if, nós não usamos o would. Ele é utilizado na outra frase que vai indicar o resultado. Então, essa daqui é verdadeira. Então, na frase que tem o if, a chamada if clause, nós nunca usamos ele. Letter E. A segunda condicional é formada por if, mais o passado, mais o would, wouldn't e o infinitivo sem o to. Que corresponde àquela regrinha que eu expliquei lá atrás, né? Então, ela é verdadeira. Certo? E na letra G, que deixa andar a F também, que é sobre a terceira, a letra G. As vírgulas nunca são usadas nas condicionais irreais. Falso. Nós sempre usamos. Nós não usamos a vírgula caso a sentença com if apareça no final. Mas as vírgulas sempre são usadas. Então, é false. Ok? Completem aí. Dando sequência, nós vamos agora, pessoal, ainda na page 25, fazer o exercício 2. Como eu disse para vocês, nós vamos nos basear nas frases que estão relacionadas à second conditional. Segunda condicional. Ok? Então, é por isso que nós temos a letra A, B, C, F. Então, nós deixamos algumas aqui. Nós temos que reescrever, no caso aqui, utilizar essas frases que foram ditas, fazendo uso de if clauses. Então, o que nós temos aqui? Se a frase está na afirmativa, nós temos que pôr na negativa. Se está na negativa, nós temos que pôr na afirmativa. E nós temos ali, então, a letra A. I can't drive. Eu não posso dirigir. Então, nós vamos dizer, se eu pudesse dirigir, e daí, lá na frente, nós vamos acrescentar qual é a ação, qual é a situação, tá? Nós temos ainda, na página 25, antes do exercício 2, ali embaixo, aquele backshift. O que ele indica? Quando a frase está em um determinado tempo verbal, e nós vamos passá-la para, por exemplo, ela está em um tempo verbal e nós vamos reescrevê-la usando a if clause, nós devemos trocar os tempos verbais. Então, é por isso que na letra A, por exemplo, estava o can't na negativa, can't. Então, como nós vamos passar para a afirmativa, nós usamos o could, tá? Então, só por isso. Era can't, could. Então, nós sempre invertemos. Mas, aqui nós conseguimos realizar sem o backshift mesmo. Acho que fica mais fácil para entendermos. Então, eu não posso dirigir. Se eu pudesse dirigir, e daí, na frente, o teacher acabou acrescentando aqui algumas sugestões de respostas, pessoal. Tá? Lembrando que as respostas aqui, elas podem sofrer alterações, tá? Então, aqui também, vocês poderiam fazer outras respostas, colocar as respostas de vocês. Então, eu coloquei. If I could drive, I would go to the movies. Então, o could é o passado do can. E daí, junto com o verbo go, to the movies, né? Ir ao cinema, nós acrescentamos o would antes, que é a regra que nós acabamos de estudar lá atrás. Certo? Na letra B. It isn't summer. Não é verão. Se fosse verão. Então, o is, ele vai para o passado. Were. If it were summer. Se fosse verão. Né? Então, o verbo to be, ele vai para o passado. We would go to the beach. Né? Nós iríamos à praia. We would go to the beach. Tá? Então, would go na frente do verbo, né? Would na frente do verbo. Letra C. Olha lá. She cooks every night. Ela cozinha toda noite. Se ela não cozinhasse toda noite. E aí, a ideia. Então, olha lá. If she. Aí tem um porém, pessoal. Qual é o verbo auxiliar do passado? Passado simples. É o did. Então, é por isso que, neste caso, nós colocamos ali didn't. Porque daí a frase está na negativa. Se ela não cozinhasse toda noite. If she didn't cook. Então, neste caso, o verbo, ele não muda. Ele não vai para o passado. Porque nós temos o auxiliar no passado. Lembram? Lá na frente, nós vamos acrescentar daí uma ideia. Então, ó. Se ela não cozinhasse toda noite. Nós comeríamos fora. Então, we would. E o verbo, no caso aqui, ir out. Que significa comer fora. Tá? F. If they. Na letra F. They are watching TV. Eles estão assistindo TV. Então, a frase está na afirmativa e no presente. Ela vai para a negativa e para o passado. Então, se eles não estivessem assistindo TV, né? If they weren't watching TV. Lembrando que o word, o verbo to be, é usado para todos na second conditional. Todos os sujeitos. If they weren't watching TV, we would play outside. Uma situação hipotética. Nós jogaríamos lá fora. Nós brincaríamos lá fora. Então, o verbo auxiliar would antes do play. Tá? Aqui, pessoal, vocês podem seguir estas frases que eu fiz com vocês. Ou então, vocês podem colocar outros exemplos ou outros resultados, outras consequências. Certo? Então, basicamente, o que muda nas respostas de vocês é a segunda parte das frases. A primeira parte onde eu destaquei os verbos aí, essa primeira parte vai ficar igual. Certo? O tempo verbal daí já ficou certinho. Aí, pessoal, nós temos ainda o exercise 3, o exercício 3, aqui na page 25, ainda na página 25. Igual eu comentei com vocês, vão ficar algumas alternativas para nós fazermos com a terceira condicional. Aqui nós separamos para ficar mais simples para vocês. Nós temos que escrever situações irreais usando as sentenças abaixo, que são essas sentenças que nós temos. Olha ali. Na letter A. Eu estou doente, então eu não vou para o trabalho. Então, basicamente, o que nós vamos ter que escrever? Se eu não estivesse doente, eu iria para o trabalho. Né? Então, eu iria para o trabalho. A segunda parte ficou igual. Olha na letra D. I won't swim because I'm not wearing my swimming trunks. Então, eu não vou nadar porque eu não estou usando a minha roupa de banho. Então, olha ali. Basicamente, vai ficar. Eu nadaria. I won't swim. Neste caso, a frase está invertida. Eu nadaria se eu estivesse usando a minha roupa de banho. Então, I won't swim. A gente acrescenta won't antes do verbo swim. Então, era won't, fica won't. Era will, fica won't agora na afirmativa. E aí, nós não acrescentamos a vírgula. Porque vocês viram que a frase com o if, ela veio no final? Então, ó. I won't swim. Eu nadaria. Se eu estivesse usando minhas roupas de banho. If I were wearing my swimming trunks. Então, neste caso, o verbo to be, que estava ali, ó. I'm not, na negativa e no presente, ele vem para o passado sem estar na negativa, na afirmativa. Ok? Na letra I, na letra E, Peter is lactose intolerant. Então, o Peter é intolerante à lactose. So, he doesn't eat dairy. Então, ele não come nenhum produto derivado do leite. Então, ficaria o quê? Se Peter não fosse intolerante à lactose, ele comeria produtos derivados do leite. Então, if Peter weren't, lembra lá, pessoal, que o verbo to be está no presente. Ele vai para o passado e, como estava na afirmativa, agora fica na negativa. If Peter weren't lactose intolerant, he would eat dairy. Tá? Então, ele comeria produtos derivados do leite. Neste caso, a gente usa o would antes do verbo, porque é o obrigatório na sentença que indica o resultado da second conditional. Ok? Então, vocês podem fazer uma pausa para vocês realizarem o exercício. Lembrando que algumas sentenças, algumas frases, elas ficarão para a próxima aula, quando nós formos falar da third conditional, da terceira condicional. E agora, pessoal, eu convido vocês, então, a pegarem comigo lá na page 26, na página 26, porque agora nós vamos fazer algumas alternativas relacionadas ao exercise 5, ao exercício 5. Nós temos aqui que responder estas perguntas utilizando a nossa própria informação. Então, estas frases que eu coloquei aí, elas servirão para que vocês tenham alguma ideia de como elaborar as sentenças de vocês. Certo? Neste caso, nós vamos fazer a A, a B e a I, que estão relacionadas à second conditional. A, if you could have any talent, what talent would you have? Se você pudesse ter algum talento, que talento você teria? Então, eu coloquei ali, por exemplo. If I could have any talent, I would want to dance well. Então, eu inventei aqui uma situação hipotética. Se eu pudesse ter algum talento, eu gostaria de dançar bem. Então, a primeira frase ali, ela vem no passado, né? No caso aqui, a gente usa o could, porque a pergunta ela sempre utilizou ali, né? Ela já trouxe como proposta. E na segunda parte, que indica o resultado, a gente coloca o would antes do verbo. If I could have any talent, I would dance well. If I could have any talent, I would sing well. Ou I would sing, tá? I would speak three languages. Eu gostaria de falar três. Eu falaria três línguas, tá? Então, aqui são ideias, tá, pessoal? Vocês podem utilizar estas que eu coloquei como exemplo para vocês terem aí. Ou então, vocês podem criar as próprias respostas, tendo como base as ideias de vocês. Letra B. If you could have any job, what job would you like to have? Se você pudesse ter um emprego, que emprego você gostaria de ter? Então, a gente segue basicamente a mesma estrutura. If I could have any job, I would like to work in an office. Então, se eu pudesse ter um emprego, eu gostaria de trabalhar em um escritório. I would like to work in a hospital. I would like to work in an airport. Gostaria de trabalhar no hospital. Gostaria de trabalhar em um aeroporto. Então, se eu pudesse ter um emprego, eu gostaria de trabalhar no escritório, no aeroporto. Enfim, vocês também vão colocar as respostas aí, tendo como base as ideias de vocês. E. If you could change anything about your appearance, what would you change? Então, agora a gente foi lá na letra E, tá? Deixamos a C e a D, porque nós vamos fazer com a third conditional, com a terceira condicional. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua aparência, o que você mudaria? Então, também coloquei uma situação hipotética, né? If I could change my appearance, I would change my nose. Se eu pudesse mudar minha aparência, eu mudaria meu nariz. I would change my eyes, eu mudaria meus olhos. I would change my ears, eu mudaria minhas orelhas. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa na minha aparência, se eu pudesse mudar a minha aparência, eu mudaria tal coisa. Se eu pudesse mudar minha aparência, eu mudaria minhas orelhas. Certo? Então, se vocês quiserem fazer uma pausa para anotar essas sugestões, tá? Vocês podem fazer a pausa. Ou então, vocês retomam depois a aula para realizar o exercício proposto. Certo? Lembrando, então, que algumas alternativas ficaram nos exercícios para nós fazermos na próxima aula com a third conditional. Ok? Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos. E nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!